Eu deitei na minha rede Já não sou mais quem eu era Depois que a rosa mudou Foi dar um passeio perto Da casa que ela morou Já não tem mais a roseira No jardim que ela plantou Antes não tivesse ido Nunca mais pra lá eu vou A casa ficou mais triste Depois que a rosa mudou Já estou quase descrente Este mundo enganador Já não tenho mais sossego Coração se aquebrantou Já não toco mais viola Já não sou mais trovador Já perdi toda esperança Depois que a rosa mudou Não fiz nada pra ninguém Pra ser tanto sofredor Vou acabar com esta tristeza E a saudade que chegou Vou romper esta barreira Que o destino me cercou Onde a rosa está morando É pra lá que eu também vou Onde a rosa está morando É pra lá que eu também vou